o milagre da salvação devocional do dia 37 o amor de deus dura para sempre você pode ser esquecido pelo homem mas nunca será esquecido por deus salvação é prova final do grande infinito amor do céu para com a terra deus não se esqueceu dos seus filhos ele apresentou maior prova de amor para nos salvar de toda a perdição enviou seu único filho para resgatar e dar vida eterna para todo aquele que crê nele porque deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna joão capítulo 3 versículo 16